Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o que irás tomar Feche a atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor, preste atenção O mundo é o mundo melhor Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pau Preste atenção querida de cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares está na beira do abismo Abismo que cavaste nos teus pés Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque tudo na vida acontece E acontece que já não sei mais amar Vai sofrer, vai chorar E você não merece Mas isso acontece Acontece que o meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não posso, não devo fazê-lo Isso não acontece Mas não posso, não sei Legenda Adriana Zanotto